O censo demográfico fornece informações que permitem avaliar a evolução do quantitativo da população ao longo do tempo O censo é importante para mostrar o crescimento e o decréscimo da população a nível municipal, estadual e federal É a principal fonte de dados da situação de vida da população brasileira Os dados populacionais do censo são utilizados para repasse do fundo de participação dos municípios e outras transferências da União para estados e cidades Isso tem uma importância vital para qualquer país, principalmente num país como o Brasil, que tem uma grande população e um amplo território Dados importantes são levantados, em que condições vive a população, como está distribuída em território nacional, condições de emprego e renda, entre tantas outras São números que norteiam as políticas públicas Eu acho que todos nós, maranhenses, deveríamos estar cientes de tudo o que está acontecendo relacionado ao censo Então todos nós deveríamos saber as numerações tudo exatamente Mesmo com o impasse para a realização do censo este ano, nas dificuldades por conta da pandemia Os analistas continuam se organizando para entrar em campo o quanto antes Todo órgão oficial de estatísticas tem um calendário de ida ao campo e depois de divulgação daquilo que foi coletado Isso é uma questão de transparência, uma questão de prestação, inclusive de contas para a sociedade Infelizmente, com a pandemia, o censo que era para ter sido feito indo a campo em 2020 acabou não sendo possível Ficou suspenso para 2021 Mas as condições atuais também não são muito propícias Tanto por conta da pandemia, quanto também para essa questão orçamentária E acho que é importante para a gente Os brasileiros E ainda E aí E aí